Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e eu tô muito animada com as notícias que a gente tem aqui nesse vídeo, gente. Eu vou trazer aqui pro canal dois projetos diferentes, um de Call of Dragons e outro de Rise of Kingdoms, que vocês podem participar junto comigo. Então assim, eu tô muito animada, só tem notícia boa aqui nesse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito e ativa a notificação porque vem muito conteúdo por aí. Bem, como o próprio título já deixa aí bem claro, eu vou tá iniciando contas novas nos dois jogos, mas calma que eu sou apenas humana, não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Então, agora, pra quem não sabe, no dia 28 vai acontecer o lançamento mundial do Call of Dragons, ou seja, muitos países que ainda não tem acesso ao jogo vão ter acesso. Quem joga no iPhone, né, iOS, vai poder também começar a jogar o jogo, né, porque ele ainda não tava disponível pro iPhone. E vai ter muita gente iniciando e a gente tem um projeto aí pra poder iniciar todo mundo junto no dia 28, as continhas. Então, é nesse projeto que eu quero convidar vocês a participar, o link vai tá aqui na descrição, eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho. Pro pessoal do Rise of Kingdoms, como eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu vou entrar num projeto de um jump que vai acontecer em maio. Então, daqui dois meses, né, tem bastante tempo aí pra vocês se prepararem, caso quiserem vir comigo nesse projeto. Só que esse segundo projeto, ele é limitado, porque a gente sabe que no Rise of Kingdoms, o jump, ele é limitado, não dá pra pular muita gente. A gente ainda tem 150 vagas. Então, se você tá vendo esse vídeo e quer participar, já corre aqui na descrição e clica no link pra você poder conseguir entrar aí no jump e participar com a gente. Tem bastante tempo também pra se preparar. Agora, um outro adendo que eu preciso deixar aqui pra vocês é que não significa que por conta que eu tá criando essa conta nova, né, que o meu objetivo é criar a playlist de iniciantes que vocês têm pedido aí do Call of Dragons e depois fazer a minha playlist de iniciantes de 2023 do Rise of Kingdoms aqui no canal. Mas isso não quer dizer que só vai ter conteúdo pra iniciante ou que só vai ter conteúdo de Call of Dragons aqui até lá, maio, quando o jump vai acontecer. Porque sábado agora tem guerra aqui no meu KVK, finalmente guerra, né, então vai ter live de KVK, eu tô no KVK do Rise of Kingdoms, não vou desistir disso. No Call of Dragons, minha conta, que você já tá acompanhando, tá entrando na segunda temporada, eu não vou parar com ela. Então, assim, vai ter muita coisa, tem conteúdo de Rise of Kingdoms que eu preciso lançar aqui no canal, tem muita coisa acontecendo, não fiquem aí pensando que, ah, agora só vai ter Call of Dragons, não, vai continuar tendo os dois como tem sido até agora. É só que eu vou focar um pouquinho aí nos iniciantes pra poder ajudar esse pessoal que tá entrando agora no jogo, agora que vai ter realmente uma grande divulgação do jogo e eu sei que vai ter muita gente perdida. Então, eu vou iniciar essa nova playlist com esse grupo que vai começar no dia 28 e convido você que tá aí pensando em começar no Call of Dragons a participar com a gente. Se você ainda não conhece Call of Dragons, não sabe qual que é a diferença entre dele pro Rise of Kingdoms se compensa, se não compensa os prós e os contras, eu vou trazer isso no vídeo amanhã. Então, é exatamente um vídeo explicando qual que é a diferença do Rise of Kingdoms pro Call of Dragons, qual compensa mais, na realidade não tem um que compense mais, eles são jogos muito parecidos, mas muito diferentes ao mesmo tempo, então eu vou trazer isso aí pra vocês amanhã, pra vocês decidirem se vocês querem vir nesse projeto ou no projeto de jump do Rise of Kingdoms mesmo. Tem bastante tempo aí pra vocês decidirem. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre o Call of Dragons é que se você tá pretendendo participar desse projeto, já cria um e-mail, né, onde vai ficar sua conta, eu sempre digo pra vocês, conta nova deve ser feita sempre em um e-mail separado, só pra isso. Coloca aí o já cria o seu e-mail de agora, vai no site oficial do Call of Dragons que vai estar aqui na descrição, que é esse site que tá aparecendo aí pra vocês, vai nesse site e coloca lá o seu e-mail cadrasta no pré-registro do jogo, porque no dia 28 todos os e-mails que foram cadastrados ali vão receber também presentes dentro do jogo por esse cadrasto. E quando mais pessoas cadastrarem lá, melhores são as premiações que a gente vai receber no dia 28. Então já faz isso aí, já cria o seu e-mailzinho que você vai usar pra fazer a conta e já coloca lá no cadastro pra você já começar com um presente, um bomba, achei, inicial no jogo, tá bom? Outra novidade sobre esse projeto aí do Call of Dragons é que Gandark estará com a gente. Também tô tentando conversar aí com alguns outros youtubers pra ver se eles querem participar. Então assim, vai ser um projeto muito grande, mas ao mesmo tempo vai ser um projeto muito desafiador. Porque como eu disse pra vocês, no dia 28 é o lançamento global do jogo. Então muitos países que ainda não têm acesso ao jogo vão ter acesso, incluindo o pessoal com o iPhone. Então a gente vai ter muita gente no servidor, né? O esperado é que o servidor seja realmente bem cheio de gente. Então se você gosta de guerra, olha, esse vai ser o servidor de mão cheia pra você, assim. Desenvolvimento eu acho que vai ser um aprendizado muito legal e vai ter muita coisa pra gente poder fazer junto lá. Eu tô muito ansiosa pra isso, entendeu? E eu tava meio na dúvida se eu ia fazer ou não, mas agora que eu entrei eu tô entrando de cabeça. Uma outra vantagem, né, além de ter eu e o Gandark no projeto, eu tô vendo alguns outros youtubers, como eu disse, é que vocês têm acesso a gente pra poder tirar dúvidas, pra poder conversar se vocês precisarem. Às vezes bater um papo no Discord, se vocês estão com alguma dúvida em grupo e tudo mais. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento de vocês, acredito eu. Então assim, tem todas essas vantagens se vocês quiserem embarcar com a gente, mas também vai ser muito desafiador. A gente tá falando num servidor que vai ter muito gringo também. Então a gente tem que pensar nisso aí, tem que ver se você vai estar preparado aí pra esse baque, esse trampo, mas eu acho que vai ser muito divertido. E agora falando um pouquinho sobre o projeto do Rise of Kingdoms, o jump do Rise of Kingdoms. Como eu falei lá no início, já é um projeto mais limitado, porque a gente sabe que jump no Rise of Kingdoms não dá mais pra fazer com mil pessoas, né? Então a gente tem 150 vagas, você pode se inscrever aqui na inscrição ou entrar no Discord. Obviamente daqui até lá a gente sabe que em dois meses algumas pessoas vão desistir e tudo mais. Então mais perto eu vou estar divulgando de novo, vendo se vai ter vaga ali sobrando, né? Pra vocês poderem entrar no projeto mais pra frente. Mas é pra vocês irem se preparando. Caso vocês tenham interesse de participar, já entra agora. Pra gente poder já ir discutindo a ideia, abrindo aí o conceito e separando as pessoas. O objetivo é tentar, como sempre, né? Dominar o reino. Mas a gente vai vendo como é que vai se desenrolar disso. Nenhum dos dois projetos eu faço parte da liderança. Vocês sabem, vocês que acompanham o canal. Eu não sou uma pessoa de liderança. Meu papel em todos os projetos é professora, né? É ajudar vocês a se desenvolverem, é ensinar, tentar tirar dúvidas. Então se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao projeto em si, eu peço que vocês procurem a liderança desses projetos, né? No Discord, nos grupos do WhatsApp, né? Se vocês têm dúvidas quanto ao jogo, vocês podem me procurar. Vocês sabem que as portas estão sempre abertas. Mas quanto à organização... Mas eu tenho já alguns detalhes que eu pedi pra eles pra poder passar pra vocês caso vocês tenham interesse. Quais são os detalhes desse projeto? Eles estão pretendendo ir com seis alianças pro servidor. A liderança é de pessoas que têm já experiências com jump, com pulos, com organização e tudo mais. Tem bastante player que vai investir no jogo. Então a gente vai ter gastadores. O jump vai ter também gringos envolvidos. Então não é só brasileiro, tá bom? Se você quer um jump 100% BR, não é esse. Ele vai ter também alguns gringos ali dentro. Por enquanto, é isso, né? Eles vão ter... Ele já tem um plano de afunilamento, né? Que eu acho que é algo super importante. Quando tiver chegando mais perto, podem esperar que eu vou trazer tutoriais sobre como fazer jump antes mesmo do jump acontecer. De como evoluir a conta. Sobre como... O que que é esse afunilamento? Se eu responder isso agora, vocês vão já ter esquecido até lá. Então, mais perto, eu vou fazer toda uma playlist. E vocês sabem... Vocês já conhecem, né? Qual é o estilo do canal de playlist de iniciante. Eu pretendo fazer essa nova playlist pra o ano de 2023 junto com vocês nesse projeto. Então, eu acho assim... Vai ter muito conteúdo aí no canal. Já fiquem ligados. Não se esqueçam aí. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve. Porque tem muita coisa chegando aí. Junto com um jogo novo, né? Que já não é mais tão novo, né? Que a gente já tá aí há um tempo no jogo. Mas também no Rise of Kingdoms. Muita coisa aí desenvolvendo. E eu conto com vocês pra continuarem comigo aqui. Pra gente poder se desenvolver juntos. Se gostaram da novidade, deixa o joinha aqui. Conta aqui embaixo se vocês querem participar do projeto. E se vocês têm ideias de coisas que estão faltando. Tutoriais que vocês querem que sejam feitos. Que eu já vou preparando. Já vou criando o roteirozinho. Pra poder lançar pra vocês. Deixa tudo aqui nos comentários. Que eu vou ler todos eles. E trazer pra vocês. Um beijão. E a gente vai se ver aí. E muito nos próximos dias.